Vamos falar então sobre uma fila no pedaço da BR-262 em Pará de Minas. Hoje pela manhã teve bronca do motorista. Escuta aí. Tá formando fila de caminhões, de carros, caminhão de carga-viva, porque parece que não tem funcionário. Tá bom, se não tem funcionário, a culpa não é da população. Libera as cancelas e deixa o corpo passar. Cada um tem suas obrigações, tem seus horários. A gente não é obrigado a passar por isso. Já tem 15 minutos e nós estamos parados aqui. Isso é um absurdo acontecer isso. Todo mundo revoltado. Essa empresa é a empresa que vai devolver a concessão. Ela está lá, por enquanto, só para encher linguiça. Porque já avisou que não vai, né, tocar o negócio mais não. Tá naquele processo. Tá naquele processo. Entrei em contato com a Triunfo Concebra para saber o que aconteceu, se de fato era falta de funcionário, mas infelizmente até o momento eles não responderam. responderam.